Fala aí galera, aqui é a Vernix Frenz para mais um vídeo do canal E hoje galera, estou jogando o jogo Clash of Clans Faz tempo que eu não gravo aqui Clash of Clans pra você, eu sei Eu coloquei aqui do zero Ainda não tenho essa coisa da atualização do barco Porque ainda não tô no CV4 ainda, tô no CV3, entende galera? Então, bora começar aqui junto Bora coletando aqui Já vou colocar pra treinar Ah não, não devia ter feito isso, mas fazer o que né? Pronto Treinei aqui, eu gastei minha gema só à toa, mas fazer o que né? Então galera Eu tô querendo melhorar essa mina de ouro Mas como O inscrito meu falou Eu acho que ele é meu inscrito Que O que é melhor eu Eu começar a evoluir mesmo As minhas armas Mas não tem como porque Eu tô sem dinheiro, eu tô falido Ou seja, eu vou ter que evoluir isso aqui Não, eu vou batalhar primeiro pra pegar Pra pegar Pegar mais ouro Caralhi Isso aqui eu vou pegar ouro E muito E como eu vou pegar ouro Esse cara tá rito Faço de De Qual o nome mesmo? De Elixir Pronto, agora se o Barbário tá atacando agora Nada me impede Só esse canhãozinho chato Se esse Barbário me ajudar Pronto Boa Isso é somata O centro de abril do carro Nossa O cara tá tão rico Que eu já tava pensando Que o cara já tinha O O A torre do clã Rico pra mim, né? Porque eu ainda tô no CV3 Tomou lixo Hashtag Sou pobre Hashtag Cala Mano Inscritos Coloca Coloca aí Por favor Na Na descrição Hashtag Tô pobre Nós estamos lançando Hoje a nova hashtag Hashtag Sou pobre É Sou pobre Hashtag Nós é burro É, nós é burro Samu rocego Samu da roça Samu, Samu Diz que ninguém gosta de nós Porque nós dá Samu roça Hashtag invadindo O meu vídeo Hashtag invadindo A privacidade Sou dessas Também aí Então galera Bora Eu vou ler primeiro Minha de ouro Que ainda tá no nível 2 Quenta um lixo Nossa Tô precisando De gema Galera Já vou colocar Dico pra treinar Aqui Mano Deu bug Eu tô apertando Eu tô apertando o trem Não entra Então galera Agora eu volto Só quando essa joia Terminar de carregar Então galera Já terminei aqui De Fazer os carinhas Aqui E bora começar Então bora galera Nossa O louco O cara é bom O cara é muito Tchurban Choque O cara nem tá me vendo Ah não Foda Errou Errou E morreu Morri Morri Tem nem como Pelo menos Eu tô pegando Dinheirinho Batalha de gigante Versus bárbaro Ó Que os bárbaros Perdem Ai ai Então galera Se vocês gostaram Desse vídeo Se inscrevam no meu canal Meta o dedão Aqui no like E galera Fala A parada Semana É E também Fala o hashtag Chebe chebe Nós é pobre Nós é pobre galera Então futuramente A gente vai Mas pode até virar rico Mas depende do ENX Se vocês quiserem Divide a parada Com nós Sabe Passa conta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.